Só pra nos ensinar Din-dum, din-dum, din-dum Bate o sino de bem Din-dum, din-dum, din-dum Papai Noel já Din-dum, din-dum, din-dum Muito bem gente, já já teremos aí a próxima oração Que é o coral da escola Assumpção Olha, é bem completo Primeiro vamos conversar com a coreografia E pra fechar O coral Logo em seguida, a apresentação da escola Assumpção Teremos aí o coral do ensino médio do colégio doutor Magno Mace